Fala aí, tudo tranquilo? Volto e meia aparece alguém aqui no canal me perguntando Uber 99 aceitam carros com sinistro? Quer saber mais? Assiste esse vídeo aqui até o final para entender um pouco dessa história e saber se as empresas aceitam ou não carros sinistrados. Se você aí não sabe o que é um carro sinistrado, é um carro que sofreu alguma batida, algum acidente e foi o que? Recuperado. Seja por uma seguradora, por uma oficina ou por um terceiro. Em geral, são veículos que tiveram um acidente um pouco mais grave, que chegou a abrir os airbags ou carros que apresentaram uma deformidade na carroceria e que tiveram uma restauração um pouco mais pesada. No mercado, quando esse tipo de veículo é recuperado, ele é vendido bem barato, bem em conta. Então, às vezes você encontra aí carros muito novos, muito bonitos e foram recuperados, até muito bem recuperados, mas por conta da restrição que consta no documento ou por terem no seu histórico, no seu passado, essa questão do acidente e da batida, faz com que o preço de mercado deles despenque muito e aí você acaba o quê? Encontrando ele muito barato. E aí, por conta disso, muitos motoristas se interessam em adquirir esse tipo de carro, porque o preço, às vezes, chega a 50, 60, 70% do valor de mercado de um carro. Seja um carro aí de 30, 40 mil, você pode estar pagando até 20, 25. Então, se torna uma opção muito interessante para quem quer trabalhar na Uber, um carro sinistrado. E aí, isso aí leva essa dúvida. Pode trabalhar com esse tipo de carro? Ou não? Uber 99 aceita carro que tem sinistro documento? Aceita carro que já foi sinistrado? Eu fui dar uma pesquisada na internet, olhei os regulamentos, questionei as duas empresas pela ajuda e nenhuma delas é contra ou se opõe a esse tipo de carro. Elas só dizem o quê? Se o carro está dentro dos critérios de ano, tem quatro portas, tem ar-condicionado, está com a documentação em dia, está em bom estado, ou seja, está em condições de rodar, é um carro que tem aparência, tem presença, e isso é importante que os passageiros vão avaliar. Logo, independente se o carro bateu ou não, foi recuperado ou não, teve sinistro ou não, as empresas sim aceitam esse tipo de carro. O que eu te recomendo, então, se você vai procurar um carro sinistrado, se você pensa em comprar um carro sinistrado para trabalhar por conta do valor de mercado, que é muito inferior, é muito mais barato, dá uma boa olhada, leva numa boa oficina, tanto de funilaria, lataria, de pintura, e também numa oficina mecânica, para verificar se essa recuperação foi bem feita e se o carro realmente vai estar apto a estar rodando, pois no nosso dia a dia, no uso severo, que a gente trabalha bastante, acaba rodando bastante, os carros tendem a apresentar problemas um pouco mais cedo, e um carro sinistrado, se não foi bem recuperado, ele pode vir a te dar dor de cabeça. Então fica a dica, pode rodar com um carro com sinistro? Pode, só fique atento, faça uma boa compra, leve numa boa oficina, no bom latueiro, olhe bem, para que não compre gato por lebre, para que toda aquela economia que você tenha na aquisição, você não venha gastar esse dinheiro depois com manutenção. Gostou desse vídeo? Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, para estar recebendo mais vídeos meus com dicas. Aproveita, dá uma olhada aqui no canal também, vai lá na parte de vídeos, vai nas playlists, tem muita dica bacana, muita coisa que vai te ajudar a ser um motorista melhor, a ganhar mais dinheiro, e a ter sucesso na Uber. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo.